A rica floresta amazônica tem também seu lado humilde. E no último episódio do Expedição Luseiro de hoje, você vai conhecer um pouco desse lugar que fez da Luseiro o maior projeto fluvial da Igreja Adventista no mundo. Vem ver! Em meio a um oceano de plantas formado pelas mais diferentes espécies de árvores, os pássaros se destacam entre o grande território verde. Na água, os peixes dão um show para o nosso drone. A paisagem verde e marrom domina o cenário que caracteriza a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Ela é cercada por rios que são abastecidos pelas próprias árvores. A umidade dela se transforma em vapor, depois em chuva para todo o Brasil, incluindo a própria bacia Amazônia. Mas a floresta que é rica em produtos naturais tem também seu lado humilde. Quando Léo e Jesse Hallel chegaram na Amazônia, presenciaram os principais inimigos desses povos. O frio, a fome e as doenças. Navegar para mudar essa realidade por aqui se tornou o objetivo principal de quem estava a bordo. A Luzeiro, ela viajava para os interiores, né? Quando eles sabiam que a Luzeiro ia para lá, o pessoal todo ia para lá e eles aproveitavam, né? Tanto levar mensagem como dar remédio. E aí as pessoas ficavam agrandecendo. Enquanto algumas pessoas ansiavam pelo atendimento do barco, trabalhar na Luzeiro passou a ser o sonho de infância de outros. Eu cresci com esse sonho de trabalhar na Luzeiro, porque os missionários, eu vi eles pela primeira vez, com 12 anos de idade. E aí foi quando a minha mãe também aceitou o Evangelho. E eu tinha o sonho de também espalhar o Evangelho por aí. Desde a criação do primeiro barco, quase um século se passou. E o projeto não se limitou apenas na região norte. A Luzeiro foi para o nordeste, desceu até o sudeste e nem o sul ficou de fora. Ela iluminou todo o Brasil, se tornou o maior projeto fluvial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Por onde passava era anotada. Ribeirinhos navegavam por horas só para serem atendidos pelos voluntários. Tudo isso começou aqui, na região de Maués, no Amazonas. Essas aqui são as ruínas de uma das primeiras igrejas da região. Nós podemos imaginar, quem sabe, aí, Léo Halliwell, juntamente da sua esposa, parando aqui, logo no repartimento, e a igreja vindo ao seu encontro, bem como a comunidade, as crianças e um grande movimento que aconteceu nessa região. O que agora são apenas ruínas já serviu de casa de adoração para os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este local, que era considerado o mais recomendável pela fácil localização entre os rios, foi substituído por este, a comunidade Ilha do Sol, que hoje tem a capacidade para receber mais de mil pessoas. São mais de 30 gerações de barcos luminares. Por meio deles, foram construídas avionetas missionárias, igrejas e hospitais. Além disso, a Luzera gerou filhos. Um deles ainda está na água, a igreja que navega. No Amazonas, quem cuida da Luzera é o Instituto de Missões Noroeste, que recebe voluntários de todo o mundo para trabalhar nesse ministério. O Instituto de Missões Noroeste é um organismo da igreja aqui na região noroeste que recebe voluntários de vários lugares do Brasil e do mundo para trabalharem, entre outras coisas, entre outros locais, na própria Luzera. E nós temos vários candidatos que oferecem sua vida para continuar servindo e mantendo esse trabalho da Luzera ao redor do interior da Amazônia. As lanchas do Luzera, e a lancha do Luzera 1 de maneira especial, alcançou a primeira pessoa. E o desafio nosso agora é alcançar a última pessoa. Enquanto Jesus não volta, a Luzera permanece assim, nos rios. E a Dona Maria permanece cantando sobre essa esperança luminosa que chegou através desse barco, a Luzera. E quando enfim voltar, Jesus com glória e resplendor, que eu possa então brilhar...